E aí pessoal, aqui é o WebShooter, e eu tô continuando com o terceiro episódio da nossa série de construção e como fazer cada projeto que a gente cria do lançador de teia. Essa que é a versão eletrônica e mega compacta, de um lançador de teia super avançado. E ainda vai ser também impermeável, a prova d'água. Pra você que tá chegando agora, a gente divide a construção por episódios, fazendo uma série pra você poder acompanhar cada detalhe, cada passo, já que é uma coisa que tem que ser bem trabalhada e bem desenvolvida. E o primeiro, com o segundo episódio, não bem aqui nos cards, pra você que perdeu. Junto com os vídeos de como fazer a fórmula do fluido de teia. Então se inscreve no canal com as notificações ativadas pra você saber quando vai ser possível se balançar nas teias. E, vamos lá. Continuando com o que fizemos anteriormente, eu vou cobrir o esqueleto todo do projeto com massa hipóxia. Essas massas de duas cores diferentes que a gente mistura e vira uma só. Eu vou moldar o botão com a massa, fazendo ele bem fino, bem pequeno. A estrutura da mecânica e o lançador por inteiro, pra ficar como a gente tinha projetado. E olha só como ficou. Agora, é só pintar, né galera? E, falando na tinta, o que eu quero é que fique parecido com essa versão da foto. Que o azul é bem escuro e fica quase preto. Como na versão anterior eu já tinha feito com o azul normal do filme, inclusive o vídeo dessa versão tá aqui nos cards, Esse aqui vai ser com o azul bem escuro, pra fazer algo diferente e melhor. O disparador vai ser amarelo, meio dourado, porque é pra lembrar o do filme, que os botões são bem semelhantes. Assim como eu tinha feito também nas outras ações. Pra fazer as engrenagens que ele tem em volta, eu vou desenhá-las no papelão, cortar, pintar, pra colar aqui em cima do lançador. E elas estão bem bonitas, né? Olha só. Daí pra fazer essa parte vermelha dele que acende, como ela é um vermelho muito escuro, pra fazer eu vou pegar um pedaço de plástico transparente, e por cima eu vou passar tinta de caneta vermelha. Já que é um vermelho bem escuro. Depois eu vou cortar a bolinha, e como ela tem esse contorno aqui preto, pra fazer eu vou pegar um pedaço de cobre, pintar ele de preto, e colar ao redor da bolinha. Daí, só colocar no lançador, e o negócio tá ficando muito bonito. Olha só. E pra pulseira, como sempre, ela vai ser de couro. E aqui nela eu fiz esse detalhe mais curvadinho, pra ter um visual legal. Quando a gente colocar em cima, o lançador. Então, eu vou colar ele aqui nela, E agora a gente precisa organizar, todo esse embaralhado de fios aqui, pro sistema eletrônico funcionar. Porque assim, desse jeito, não dá. O fio do botão elétrico eu vou colar aqui no disparador, pra ficar bem escondido. E ele tá aqui sendo passado por baixo do lançador, até a parte de trás. E o outro fio, pelo mesmo caminho também. E esse aqui é um dos fios do LED verde, que vai junto a um fio do botão. Onde a bateria vai pro LED verde, e pro botão. Pra ligar o LED vermelho, e a válvula da T. Daí, eu vou esconder ele aqui também. E agora, só sobrou o fio do LED verde, com o LED vermelho. O fio do botão, com o outro fio do LED vermelho. E a gente tem que separar os dois pares, pra conectar nas baterias. Aqui eu tenho esse elástico, que eu vou colar aqui embaixo da pulseira. Pra assim, a gente poder encaixar as baterias, e retirar elas com facilidade. E agora, vem a parte que a gente vai arrumar todos esses fios. Pra ficar mais fácil, primeiro eu vou conectar as duas baterias. Daí, no polo positivo, eu vou conectar os positivos dos LEDs. Um fio vai no negativo de uma só bateria, então, ele tá aqui. E o resto no negativo das duas baterias. Daí, no botão, a gente liga o LED vermelho, ao mesmo tempo que vai ativar a válvula elétrica da teia. Vai ser muito massa, né? Imagina no braço quando a gente lançar. Olha só o detalhe da carga acendendo. Não é só conectar um fio na bateria, e outro no botão. E esses dois ligar no cartucho, quando a gente colocar. Mas, a gente ainda vai fazer a lanterna aranha, com projetor, fazer ele ser impermeável, e terminar completamente no próximo episódio. Então, se inscreve no canal, pra não perder. Porque esse, simplesmente, é o melhor projeto de um lançador de teia real, do Homem-Aranha. Fui!